A ativista climática Greta Thunberg foi detida brevemente junto a outros manifestantes durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela polícia alemã, que afirmou que as pessoas detidas se separaram da manifestação e correram para a beira de um poço aberto, de acordo com um porta-voz, que disse que o grupo foi retirado da zona de perigo em um ônibus e ficou detido por várias horas. Na sequência, os agentes verificaram suas identidades antes de liberá-los, sem os ativistas terem sido formalmente presos em nenhum momento. Thunberg, de 20 anos, está na Alemanha há alguns dias para apoiar os manifestantes concentrados em uma cidade abandonada, que se opõe à expansão de uma mina de carvão a céu aberto. No sábado, um protesto reuniu mais de 15 mil pessoas, número divulgado pela polícia, e terminou em confrontos que deixaram uma dezena de feridos. A cidade de Lutzerra deve desaparecer para permitir a expansão de uma enorme mina, uma das maiores da Europa, operada pela RWE. Em outubro, o governo alemão assinou um compromisso com a empresa, permitindo a destruição da cidade, cujos habitantes foram expropriados há vários anos. Em troca, a empresa concordou em parar de produzir eletricidade a partir do carvão até 2030, oito anos antes do previsto. O executivo considera necessária a expansão da mina para garantir a segurança energética do país, após a interrupção de fornecimento de gás russo por causa da guerra na Ucrânia.